Você está ligado no Cidadania da TV Senado. A desvinculação das receitas da União, a DRU, permite ao Executivo movimentar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas específicas. O mecanismo criado ainda no governo Itamar Franco em 1994, pretende dar uma maior flexibilidade ao Poder Executivo na condução dos gastos públicos. A prorrogação da DRU para que vigore até 2015 é o tema de hoje do seu Cidadania. Quem está conosco para analisar esse assunto é o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá. Senador, muito obrigado pela sua presença nos estudos da TV Senado. Eu que agradeço a oportunidade para esse importante debate. Senador, a DRU foi criada originalmente para permitir ao governo uma flexibilidade para fugir um pouco das vinculações que eram muitas, que são consideradas excessivas as vinculações ao orçamento da União. Então, esses 20% que se permite, cerca de R$ 62,7 bilhões que se permite ao governo, ele revela também um pecado original do sistema orçamentário, que é exatamente o excesso de vinculações. O senhor concorda que há esse pecado? Eu acho que não. Eu acho que não. Veja, qual é a finalidade do Estado moderno? Isso, inclusive, é pacificado em toda a doutrina. A finalidade do Estado é o objetivo finalístico do Estado. O Estado moderno é composto de quatro elementos constitutivos, soberania, território, povo e finalidade, e tendo como finalidade o bem-estar. Quando a Constituição objetivou fazer vinculação de receitas em relação à educação, em relação à saúde, ela pensava no sentido de que o Estado brasileiro produzisse a realização do seu bem-estar, não gastasse menos de 10% na saúde, não gastasse os Estados menos de 25%, perdão, a União menos de 25% e os Estados menos de 18% na educação. A vinculação, ela ocorre na Constituição para que o Estado realize uma de suas finalidades, que é a promoção do bem-estar dos seus cidadãos. O governo alega que esse pedido de prorrogação para até 2015 se deve ao fato de estarmos em um ambiente muito conturbado hoje em dia, gerado a partir da crise da Europa, de vários países europeus, incluindo a Espanha e a Itália, dois países fortes, e também a questão dos Estados Unidos, as dificuldades que os Estados Unidos têm de retomar o crescimento econômico e que isso tudo pode repercutir no Brasil. E que, portanto, o governo precisaria dessa flexibilidade maior para poder governar mais tranquilamente. O senhor concorda? Ou seja, traduzindo, precisaria dessa flexibilidade para atender cada vez mais uma matriz de política econômica que tem estado em curso nos últimos 16 anos. Ok, é uma opção política, de política econômica feita pelo governo. O governo acredita que a matriz sustentada em superávit primário, metas de inflação e altíssimas taxas de juros, ela continua atual. Bom, primeiro, é exatamente essa matriz que levou a Europa a essa crise que ela está vivendo hoje. É a crise da ortodoxia monetária, da monetarização da economia. Em segundo lugar, a continuar com essa matriz, o Brasil vai ter relegado na ordem econômica internacional da próxima década ou das próximas décadas, uma condição de mero exportador de commodities, de mero exportador de matéria-prima. Eu acho que isso é muito pouco para a condição que o Brasil pode cumprir na nova ordem mundial. O Brasil, nós vamos ser o exportador de matéria-prima da nova ordem mundial e a China vai ficar com a condição de beneficiador de produtos, de exportador de produtos industrializados. Nós temos condição de ter um papel na ordem econômica mais protagonista. Essa própria alegação, em virtude da crise, vamos então desregulamentar, já desnuda com a intenção. Olha, temos uma crise lá fora, nós temos que continuar um modelo de política econômica que é exatamente o modelo de política econômica que levou lá fora a entrar na crise. E, por conta disso, nós vamos fazer desregulamentar as nossas receitas, tirar recursos da Seguridade Pública para atender ao superávit primário e atender à dívida pública, questionadíssima dívida pública por uma CPI da Câmara dos Deputados, que compromete pelo menos 48% do orçamento da União. O governo alega também que a questão da droga, ela se deve ao seguinte, quer dizer, no momento da execução orçamentária, alguns setores, alguns segmentos, algumas rubricas do orçamento estão com muitos recursos e sem dar conta de gastar aqueles recursos, então sobram recursos, enquanto outros estão muito adiantados na execução orçamentária e que, portanto, estão muito adiantados, está faltando recursos naquele momento. E que a DRU vai permitir exatamente isso, que ele proveja um setor tirando de quem tem mais para dar a quem tem menos. Isso não acontece? A sua alegação na pergunta anterior, que também é a alegação do governo, contradiz essa segunda alegação. Ora, se a DRU é em virtude da crise que está lá fora, então a justificativa da DRU é desregulamentar para superávit primário, e essa que é a verdade, superávit primário e para pagamento da dívida pública. Não é para colocar receita em outros setores que não são prioritários. Isto o governo já tem margem para fazer. A vinculação das receitas da União não impede que esse remanejamento de parte do governo, inclusive com a autorização do Congresso Nacional, seja feito. Isso está previsto dentro da Constituição e tem a margem para o governo fazer isso. A verdade é que, na própria justificativa da proposta de amenda constitucional da DRU, que o governo encaminha, que o governo apresentou aqui no Congresso Nacional, já está desnudada a real intenção. R$ 28 bilhões vão para o serviço da dívida por superávit primário. Isso corresponde a 60% dos recursos que o governo quer desregulamentar. Então, o senhor acha que esse argumento que o governo sempre usa, o Ministério do Planejamento, por exemplo, diz que isso favorece a alocação de recursos, a DRU, porque um setor que está, vamos dizer assim, com urgência de recursos, o governo pode prover rapidamente por causa da DRU, que sem a DRU ele não poderia fazer isso. Pois é, a própria justificativa do governo, nas propostas de amenda constitucionais, tanto a que tramitou aqui no Senado, de autoria, originalmente o senador Romero Juca, tanto a que vem da Câmara, é contrária a essa argumentação. Ora, o problema não é a alocação de recursos em uma área ou outra. A própria justificativa diz, 60% vão para o serviço da dívida, para o superávit primário, 28 bilhões. É mais fácil o governo dizer, olha, nós temos que fazer estabilização monetária, nós temos que fazer estabilização financeira, nós temos que continuar apostando na política, superávit primário, meta de inflação, altas taxas de juros, a do Brasil, que é a maior do mundo. Temos que continuar na política econômica da monetarização, esta que levou a Europa para a crise.